Eu sou romântico até demais, só pra fazer você feliz Faço de tudo amor, mas quero ver RCD, o top do som do motivo Eu sou romântico até demais, só pra fazer você feliz Faço de tudo amor, mas quero ver você sorrir Eu sou romântico até demais, só pra fazer você feliz Faço de tudo amor, mas quero ver você sorrir Eu mando flores todo dia pra você, o nosso amor é tão lindo, deixa acontecer Digo várias vezes pra te ver, eu mando mensagens, eu amo você Quero ser somente seu, eu nasci pra você, você pra mim O nosso amor Eu quero que o mundo pare pra eu te falar, eu nasci pra te amar Vem se apaixonar com a Xicabana, ué Eu sou romântico até demais, só pra fazer você feliz Faço de tudo amor, mas quero ver você sorrir Sou romântico até demais, só pra fazer você feliz Faço de tudo amor, deixa ver Eu mando flores todo dia pra você, o nosso amor é tão lindo, deixa acontecer Digo várias vezes pra te ver, eu mando mensagens, eu amo você Quero ser somente seu, eu nasci pra você, você pra mim O nosso amor não pode ter fim Quero que o mundo pare pra eu te falar, eu quero ouvir todo mundo cantar e cantar e cantar Eu sou romântico até demais Eu faço de tudo amor, mas quero ver você sorrir Sou romântico até demais Faço de tudo amor Joga pra cima daqui, pega tudo bem Eu sou romântico até demais Só pra fazer você feliz Faço de tudo amor, mas quero ver Eu sou romântico até demais Só pra fazer você feliz Faço de tudo amor, mas quero ser Vamos se apaixonar que é hoje Hoje que isso acaba amanhã